Música Promover qualidade de vida. Esse é o objetivo do programa Vida Mais Saúde da FEVALI em Novo Hamburgo. Dele faz parte o esporte universitário, já reconhecido por lançar atletas em competições estaduais. Mas a ideia é ir além e aproximar moradores da região da universidade. A ideia seria trazer e é trazer a comunidade para dentro de tudo que o projeto pode ofertar, como por exemplo o esporte. E além disso também, na medida do possível, a gente levar o esporte, junto com essa questão das equipes universitárias, para dentro das comunidades. Música As atividades com a comunidade são desenvolvidas por projetos de extensão e contam com a participação dos atletas da FEVALI. O esporte universitário reúne cerca de 70 alunos de diferentes cursos, que recebem bolsas para se preparar e competir em sete modalidades. Atletismo, natação, judô, tênis de mesa, xadrez, vôlei e handball. Participam de competições em níveis regionais e nacionais. E nós temos um bom nome dentro do esporte universitário. E o programa tem dado frutos. Muitos participando de outras equipes, sempre pontuando muito, sempre medalhando muito. Então isso para nós é bastante gratificante identificar esses talentos. Música Eu faço um trabalho diferente do que eu faço habitualmente. Mas eu me dedico a isso, a estar aqui para fazer esse instituto funcionar, ajudar em todas as pontas, para chegar no seu objetivo, que é a saúde das crianças e manter esse tratamento com esse objetivo. É como em qualquer local, existem coisas que não te agradam, né? Tu vê alguma coisa que tu não gosta. Mas quando tu vê a carinha das crianças e a satisfação das mães, assim, Então aí tu fica bem feliz e tu segue o teu trabalho, porque é muito legal. Vera e Graça estão falando do trabalho voluntário que desenvolvem no Instituto do Câncer Infantil. Graça está na instituição há 13 anos e chegou até ela por meio de um curso oferecido pelo SESC. No SESC a gente tem um programa SESC de voluntariado, né? Que atua aqui em Porto Alegre, mais seis municípios do estado. E a ideia é preparar, então, as pessoas para atuarem como voluntários. A gente sabe que muitas pessoas têm interesse em participar, mas não têm aquela coragem de chegar numa instituição e se oferecer. Às vezes não é o perfil. Então o curso, ele vem justamente para isso, né? Para preparar as pessoas e para a gente servir de elo também entre o voluntário e a instituição parceira. O curso não é pré-requisito para todas as instituições, mas sempre é uma opção interessante para quem está começando. O Instituto do Câncer Infantil tem 546 voluntários. Gente que dedica um tempo na semana para mudar outras realidades. É essencial, essencial. Hoje, se o Instituto do Câncer Infantil não tivesse esse time organizado e profissional de voluntariado, a gente não teria atingido as nossas metas, os nossos sonhos e com certeza muitas outras que vão vir durante esse ano e os próximos, né? Então a instituição tem que receber, tem que saber receber bem esse voluntário, tem que acolher e ele é muito importante porque ele vai fazer a diferença no dia a dia. Não é um voluntário, assim, não é uma coisa tão festiva. A gente tem que ter responsabilidade, né? Se dedicar, ter um turno, ter um momento que tu te dedique àquilo, né? E tem que ser uma coisa bem consciente, assim, daquele momento. Acho que é por aí. Quem tiver interesse em começar um trabalho voluntário, encontra informações no site do SESC. Lá, no link Quero Ser Voluntário, é possível ver as vagas disponíveis e a agenda do curso de preparação. O próximo acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro. São dois dias de curso porque a gente acredita que tem que ter esse tempo para a pessoa realmente entender e se identificar, né, como voluntário. Então a gente, a partir da leitura que a gente faz das vagas possíveis, a gente vai colocando no site e aí quem tiver interesse entra em contato com o SESC e a gente faz o encaminhamento. A quarta-feira é marcada pela instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Em algumas áreas já chove desde a parte da manhã. O volume e a intensidade deve ser variável e com chance de temporais localizados. A temperatura será de calor ameno e uma sensação de abafamento. Porto Alegre terá chuva a qualquer momento. Os termômetros marcam entre 22 e 28 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 28. No norte, em Passo Fundo, a temperatura varia entre 19 e 27 graus. Eles ficaram populares na metade do século passado. Ao longo do tempo, ganharam as telas do cinema. Mas foi como um carro compacto, econômico e forte para qualquer terreno que o Fusca, construído na Alemanha na década de 30, ganhou o coração dos brasileiros dos anos 50. No último fim de semana, apaixonados por Fuscas se encontraram em Barão de Cotegipe. A iniciativa solidária arrecadou alimentos para a pai da cidade. Dessa vez, a gente quis fazer uma coisa diferente, sem cobrar entrada, sendo uma coisa social, para ajudar uma entidade aqui do nosso município. A nossa expectativa é passar de 100 carros. Já está quase perto, então, pelo que a gente está vendo, vai lotar a praça e vai dar muito certo e realmente passar dos veículos que a gente esperava. Além dos Fuscas, a iniciativa também mobilizou outros apaixonados por veículos. Kombis, variantes, picapes e muitos outros modelos que fizeram história compareceram no encontro. E teve de todos os tamanhos. A gente, por exemplo, pegou carona neste mini Fusquinha aí, para conhecer todos os outros que estavam expostos. Além da originalidade, muitos apaixonados fazem questão de personalizar os seus veículos. É o caso deste, que tem até um canal no YouTube. Ele é Rato 74, que eu chamo Rato 74, que eu tenho um canal no YouTube onde eu mostro todos os detalhes dele. Esse carro, meu pai comprou de uma mulher e ele era todo original. Então, ele vendeu para um rapaz e o rapaz lixou ele. E aí que eu comecei o gosto de carro lixado, que se chama Ratluck. Personalizados ou não, a paixão, somada com a solidariedade, tornou este um dia melhor e mais alegre para todos os apaixonados por veículos. Transcrição e Legendas Pedro Negri